Olá a todos, meu nome é Michele e eu sou do canal Tecendo Sonhos com Arte e hoje é mais um vídeo de feira. Isso mesmo gente, estamos indo para Pauliceia, amor? Gente, eu sempre confundo com Lucélia, é tão longe eu não sei o que acontece. Mas estamos indo para Pauliceia e Pauliceia está com pedágio agora e nós vamos ir mesmo assim porque é férias escolares e também foi feriado no estado de São Paulo aqui, sexta-feira, que foi ontem, hoje é sábado e estamos indo para a feira. Lá gente é uma feira bem grande e com bastante tempo, a feira vai ser das 3 às 9 da noite. Então, vamos sair daqui mais ou menos 10 para as 2, agora já é uma e meia já, então estamos correndo. Já estamos aqui ó, uniformizados, que eu gosto de ir sempre com o uniforme, sempre eu e o Leandro, ainda vou prender o meu cabelo. As coisas no carro já estão arrumadas, vou só fazer um lanchinho para a gente, um pão com mortandela, alguma coisinha para a gente levar porque senão a gente vai ficar com fome, né gente? E eu quero aproveitar e mostrar para vocês o que acabou de chegar aqui, gente. Chegou uma cliente ou uma amiga de uma cliente, não sei quem é, sei que o nome é Daiane aqui de Tupi Paulista. Ela ganhou esses lindos guardanapos de presente, olha só que lindos, todos pintados à mão, gente, são bem grandões, muito lindos. Ela ganhou de uma amiga lá do Mato Grosso, olha gente, que perfeição. Não sei o nome dessa amiga dela, mas ela trouxe esses guardanapos aqui para mim passar biquinho. Olha só que lindo que ele é. E eu estou deixando agora, gente, para mostrar os guardanapos com biquinho junto com os vídeos de feira. Ela ainda não escolheu os biquinhos que ela quer, ela falou que vai escolher modelo pela internet. Ela vai olhar lá no Google, são bem grandões, olha. Estão vendo? São bem grandões mesmo. Então ela vai olhar no Google os modelinhos que ela quer, aí assim que ela escolher eu vou passar um biquinho e vou mostrar para vocês. Não sei se vai ser nesse vídeo aqui ou em outros vídeos de feira, tá bom? Mas eu vou mostrar para vocês, eu achei muito lindo. Olha que pintura linda, gente. Perfeito, né, esse copo com água aqui. Eu acho maravilhoso, acho perfeito, gente. Então é isso, vamos arrumar as coisas, vamos para a feira comigo. Lembrando que sempre no final do vídeo eu mostro o valor que nós lucramos na feira, tá bom? Isso é para incentivar vocês também a venderem. Lembrando que nós estamos com uma pequena promoção aqui, então esperamos vender bastante lá. Porque além do pedágio, lá é a feira mais cara, lá é 13 reais a taxa para vender. E o pedágio eu fiquei sabendo que está 5 reais. Então vão ser 26 reais que nós já vamos gastar mais o combustível. Então temos que vender no mínimo uns 150 reais para compensar a nossa ida até lá. Então espero que a gente venda lá, tomara. E se você gosta de vídeo de feira, eu estou fazendo uma semana da feira, então voltam os vídeos aí para trás que você vai ver. Ou eu vou deixar aqui embaixo também no link, tá bom? Esse é o nosso terceiro dia de feira com os tapetes na promoção. Passamos por Topi Paulista, passamos por Junquerópolis e agora estamos indo para Pauliceia. E eu espero que vocês estejam gostando de nos acompanhar. Então, gente, bora lá que eu tenho que começar a arrumar todas as coisas aqui, arrumar o nosso lanchinho, a nossa água para a gente ir. Então, pessoal, estamos aqui no meio. O pessoal está começando a chegar, está passando condução porque ainda não está impedido. Ali são os caminhões das verduras. Alguns carros já estão parados aqui, mas todos esperando. Olha que caminhão lindo ali, gente, passando. E a feira, ela desce até lá embaixo. Então ali já tem algumas pessoas montando, porque ali tem menos movimento, né? Mas aqui ainda não está interditada a rua. Ela fica interditada lá na ponta. E na outra ponta, lá longe. Mas olha só como está vazio. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como tudo aqui fica cheio. Bom, pessoal, estamos acabando de montar aqui as coisas. Não vou conseguir mostrar de frente para vocês. Está batendo um sol muito forte, mas depois eu mostro certinho. Mas eu estou super feliz porque eu trouxe guardanapos sem biquinho. Já vendi todos que eu tinha sem biquinho. Ou seja, não tem o que eu trabalhar hoje. Tem só um marrom ali que eu comecei a fazer três pontinhos, então não vendi ele. E já vendi um laranja que estava ali, ó. Já tem um espaço... Oi? Um espaço vago aqui de guardanapos. Mas está desse jeito, olha só que bonitinho os guardanapos. Eu estou atrapalhando o Leandro aqui a passar o fio. Mas eu vou mostrar para vocês como que ficou aqui a banca, tá bom? E para falar que já começamos a vender. Então eu vou mostrar nossa barraquinha. Eu estou de dentro para fora, né? Geralmente o filme de lá para cá, mas hoje não vai dar. Espera um pouquinho o sol abaixar. Mas estão todos aqui em cima, nossos tapetes em cima das mesas. Olha só quanta produção, né? Quantos tapetes. O Leandro está passando a fiação toda aqui em cima. Para a hora que chegar a noite ter luz. Aqui já está o nosso álcool em gel, a sacola, a maquininha, tudo certinho aqui. E está ali, gente, o guardanapo que eu comecei a passar. Está vendo? Eu já fiz bastante. Então vou acabar com ele e depois vou ver o que eu faço, gente. Mas por enquanto está assim, ó. O pessoal já está tudo montando as suas coisas. Acho que está batendo sol agora para vocês. Mas depois eu filmo certinho, tá bom? Então vamos lá trabalhar um pouco. Pessoal, agora já são quatro e meia. Terminei o meu barradinho. Só que agora eu não tenho o que fazer. Sorte que o Leandro trouxe barbante. Então vou sequestrar uns barbantes dele. E começar a fazer uns tapetinhos aqui na feira mesmo. Eu mostro para vocês o que eu vou fazer, a cor que eu vou escolher. Mas deixa eu mostrar o meu barradinho aqui. Então o que eu tinha era esse aqui do tratorzinho, né? Que eu já tinha começado a fazer com esse marronzinho. Fiz um biquinho bem simplesinho, gente. Bem charmosinho. De apenas três carreirinhas. E lembrando que eu vendo a R$7,00 esses panos de prato. Ai, gente, eu falei para vocês que ia trazer pão com mortandela. Eu não trouxe. Eu trouxe duas bananas e duas maçãs aqui para a gente comer. Já escolhi o barbante que eu vou fazer. Vou fazer com esse vermelho aqui, número 6. E eu acho que vou fazer o tapetilar, gente. Fazer uns tapetinhos, sabe? De cor única, que as pessoas podem colocar em todos os lugares. E sabe por que a gente trouxe banana e maçã? Porque alguém aqui, ó, quer comer hoje na feira. Aí eu estipulei um valor. Se a gente vender até tanto, a gente come na feira. Se a gente não vender, a gente janta em casa. Então vamos ver. Ele falou que eu coloquei um valor meio impossível. Só quero ver eu vender tudo isso aí. Vamos ver. Tomara. Tomara. Ele falou que foi um valor meio impossível. Eu falo que nada é impossível. Então vamos ver se nós vamos comer na feira ou não. Se a gente comer na feira, eu mostro para vocês o que nós iremos comer e o valor que nós atingimos, tá bom? Mas do contrário, é só banana e maçã para cada um. E em casa tem janta. Agora, gente, vou começar a crochetar. Depois eu mostro para vocês, tá bom? O que eu estou fazendo aqui. Olha quanto que eu já consegui fazer do vermelho, gente. Lembrando do tapetinho da Lara. Agora eu vou mudar para o rosa que eu tenho aqui, ó. Ali as caixas de banana que a gente já comiu, que depois a gente vai jogar fora. O Leandro está aqui fazendo um dupla face. Mostra para eles, amor. Olha só que lindo, gente. Dupla face. Depois eu vou fazer um vlog para vocês desse daqui, olha. Muito bonito. Eu estou aqui e eu vou mostrar para vocês a feira. Calma aí, gente. Vou levantar junto com vocês aqui. Então, gente, ainda está vendendo aqui. Agora já são seis da tarde. Eu vou passar ali na frente. Deixa eu passar aqui, gente. Para mostrar para vocês. Aqui é a parte de trás da barraca, do vizinho, né? Deixa eu mostrar para ver quantas pessoas já tem aqui. Olha só, gente. Estamos bem na pontinha. Ali vira, né? Para ser a continuação da feira. Aqui a gente tem brinquedo, olha. Para os nossos crochê. Olha quanta, gente. Muita gente. Um céu lindo, né, gente? Ali tem doce, tem frutas, tem um monte de coisa. Agora eu vou virar aqui. Opa, embaçou, gente. Ai, desembaçou. Olha só. Brinquedo, pães. Tem sapato aqui também, gente. Olha só. Sapato, chinelo, roupa, fruta. Quase todas as feiras, gente, são as mesmas pessoas que participam. Então vira... Olha só quanta gente ali. Então vira que a gente conhece todo mundo que está junto nas feiras. E eu acabo vendendo barbante, gente. Tem que entregar barbante hoje para essa senhora que está aqui. Então, gente, é isso. Mais tarde eu volto mostrando mais para vocês, tá bom? Aqui tem barraca nova. Isso aqui, gente, eles estão com o uniforme do circo. Olha só que legal. Eu acho que eles eram circenses, né? E com a fechada agora de tudo, eles estão aqui na feira junto com a gente. Isso é muito legal. Aqui tem milho verde. Tem um pouco de tudo, gente. Então voltei aqui para a minha barraquinha. Cheia de coisa. Olha só os guardanapos, gente. Que lindo. Já está esburacado já. Tem que fazer mais dois para colocar ali e mais um para colocar aqui. E aí fica fechadinho de guardanapos. Então é isso, pessoal. Mais tarde eu volto com vocês. Bom, pessoal. Já são oito e meia da noite. E olha só que lindo esse tapetinho que eu fiz aqui na feira. Faltou o verde para completar, né? Que é ser o melancia. Já esse daqui o Leandro fez a base em vermelho. E eu estava passando aqui o rosa. Mas para mim, hoje já deu. Para o Leandro também já deu. Já fizemos bastante crochê. Daqui a pouco a gente está indo embora aqui da feira. Tem bem menos gente. O pessoal que está aqui agora é mais para comida realmente. Então eles estão aqui no pastel. Ainda comprando algumas verduras. As meninas da pamonha. Tem ali a pipoca. Então agora o pessoal está mais atrás de comida realmente. Então daqui a pouquinho a gente está indo embora também. Aí amanhã eu volto com vocês mostrando tudinho, tá bom? Que foi vendido, tudo certinho. Então gente, até amanhã. Bom pessoal, então agora vamos fazer o fechamento lá de Pauliceia. Falaram para a gente que o pedágio estava funcionando. Mas não estava funcionando. Passamos direto por ele. Vocês acreditam? Ainda economizamos então 10 reais dessa feira. Porque fomos direto. Bom, vocês viram o Leandro falando, né? Do negócio de comida. Qual era o valor que eu tinha colocado, gente? Era 400 reais. Se a gente batesse 400 reais, a gente comia na feira. Senão a gente voltaria para casa para jantar. Porque tinha janta pronta aqui em casa. E adivinha? Jantamos aqui em casa. Gente, não conseguimos bater os 400 reais. Ficamos perto, mas não chegamos lá. E outra, a gente tinha janta também aqui em casa. Então viemos para casa, esquentamos e comemos por aqui mesmo. Lá, gente, vendemos bastante guardanapos. Se eu tivesse levado mais guardanapos sem biquinho, assim, para a pessoa passar o biquinho, eu teria vendido mais. Mas eu vendi tudo que eu levei. Devia ter levado. Mas nas próximas feiras iremos levar. Eu também estou querendo mudar, gente. Eu quero ver se eu consigo tirar a foto para mostrar... Gente, vocês estão ouvindo barulho? Não sei. Mas aqui tem muita maritaca. Então eles fazem bastante barulho. Então eu queria colocar a foto. Acho que eu vou começar a fazer isso, gente. As fotos não vão sair bonitas. Porque eu vou tirar em cima da mesa mesmo. Vai estar escuro. Mas nas próximas feiras eu vou ver se eu consigo colocar a foto aqui para vocês. Acho que vai ser melhor do que eu só falando, né? Foto do que foi vendido, tá? Então vamos lá. Levei... Gente, estou olhando para baixo que eu estou aqui vendo o que foi vendido, tá bom? Então foram vendidos sete guardanapos sem bico. Porque foi o que eu levei. Deu R$24,50. Também, gente, foi levado... Foi vendido dois guardanapos com bico. Deu R$14,00. Foi também vendido dois tapetes de R$50,00. Quer dizer, os dois deu R$50,00. Foram vendidos dois tapetes de R$25,00. Depois mais um tapete de R$25,00. Depois foi vendido também, gente, um tapete de... Peraí, gente. Eu anotei aqui um tapete de R$103,00. Mas não foi R$103,00. Foi R$150,00. Sabe aquele tapete redondão, colorido? Então ele foi por R$150,00. Foi vendido também um outro tapete de R$25,00. Foi vendido dois barbantes neon. Uma feirante queria... Acho que eu mostrei para vocês, né? Ela queria amarelo e verde neon. Eu entreguei para ela. Valor de R$37,00. E foi vendido também mais um tapete de R$40,00. Gente, então tinha dado antes R$318,00. Mas agora tem que acrescentar. Peraí, gente. Já volto. Gente, eu não marquei errado. Estava conversando aqui com o Leandro e realmente... O tapete redondo, aquele grandão, colorido... Foi vendido em Junquerópolis. Em Pauliceia, esses R$103,00 foram dois tapetes. Foi um parzinho. Mais um tapete grande. Esse dia, gente, foi muita correria. Então a gente ficou meio perdido. E para ajudar, gente... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu esqueci de anotar... Olha só. Deixa eu colocar pertinho. A imagem está virada, né? Porque a câmera está de frente comigo. Eu esqueci de anotar o que foi vendido. Por exemplo, tapete tal, tapete tal. Nesse dia foi muito corrido. Eu só fui colocando os valores. Por isso que eu tive essa aí. Esse meu Deus, e agora? Entendeu? Então o total vendido em Pauliceia foi R$318,50. Então esse foi o nosso lucro, vamos por assim, total bruto. Porque eu não descontei feira, não descontei combustível, não descontei nada. Mas, gente, foi muito legal. Foi bem corrido. Lá em Pauliceia a gente não é acostumado a vender tanto. Sempre a gente vende menos. Então chegar lá e vender R$318,50, para a gente foi muita coisa. Então foi muito bom. Estamos muito felizes. E sobre aquilo que o Leandro falou. Ah, duvida, a gente não vai conseguir. Gente, não vai com esse pensamento, tá bom? Sempre vai com o pensamento positivo que vai dar certo, tá? Então um beijão muito grande a todos e até amanhã com mais um vlog de produção. Tchau. 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 Obrigado.